Olá, hoje eu vou falar sobre a estimulação do períneo masculino. Esse vídeo me foi pedido pelo Sexo Sem Dúvida, que é um espaço que busca explorar a sexualidade humana de uma forma super diversificada. Eu sou a doutora Márcia Oliveira, estou muito feliz em poder participar aqui com essa informação. E a gente vai falar de uma área erógena masculina, de uma área do toque, do qual nós mulheres podemos utilizar para promover maior prazer ao corpo do nosso parceiro. Não só nós mulheres, mas o próprio homem conhecer essa área do seu corpo e conduzir a esse encontro, a essa sensibilidade, a essa descoberta, é algo muito importante. De que área que eu estou falando? De que parte do corpo masculino eu estou falando? Eu estou falando de uma região que fica abaixo do saco esportal e próximo ao ânus, é esse espaço. Então, eu peguei um desenho para a gente visualizar essa área do corpo masculino que tem muita sensibilidade. É a área do períneo masculino. Essa área aqui é uma área super sensível, do qual na hora que a gente toca, na hora que a gente estimula, a gente tem a capacidade de promover muito prazer. Quando essa área é estimulada, é uma área próxima à próstata. É uma área que é muito rica em terminações nervosas. E é capaz de promover a pessoa que está recebendo essa carícia, esse toque, uma sensação muito nova. Mas, como eu falei, é uma área muito próxima ao ânus. Então, precisa-se de alguns cuidados. Principalmente, também, de deixar o parceiro confortável com essa possibilidade de tocar ali. Porque nem todo mundo se sente à vontade com esse toque, com esse momento. Mas, depois de uma conversa, de uma situação mais planejada, mais preparada, ou apenas no fato de você perceber que quando você está tocando o corpo do seu parceiro, ele se sente à vontade com esse toque, você pode ir brincando e estimulando. E como é que toca, Márcia? Como é que eu posso tocar essa área? Como é que eu posso estimular essa área sexual e deixar o meu parceiro mais excitado? Ou quase perto de um orgasmo? Como é que eu posso brincar com essa área? O ideal é você variar o toque, você variar o estilo. Você pode usar a ponta dos seus dedos, mas também a pontinha leve, superficial da sua unha, para passar por entre as coxas e nessa região aqui, da lateral interna das coxas. E também nessa região aqui, muito suave, é a região da raiz, da base do pênis. Então, quando você levanta o saco escrutal ali, essa região é muito sensível, é muito prazerosa ao toque. Você pode também utilizar alguns recursos para tocar, não só a sua mão, mas você deve lubrificar bem ela, para que os pelos ali nessa região não grudem nos seus dedos, não causem nenhum tipo de desconforto. Então, é importante que a mão esteja em uma temperatura agradável, não esteja muito fria. São carinhos, são gestos delicados que vão causar no outro uma sensação agradável. Então, é a sua preocupação em ver se a sua mão está fria, ou também a percepção, se tem algum objeto na sua mão que possa causar desconforto. É muito importante esse cuidado. E você pode também usar alguns recursos, como por exemplo, um pincel de maquiagem, bem suave, bem macio, para que você passe, né, e gere uma sensação tão agradável, que é o toque de um pincel, assopros, você pode assoprar, você pode falar próximo a essa região, e o seu hálito quente ali estimular uma percepção diferente. Uma outra opção também, que eu gosto muito de utilizar, são os brinquedos adultos, né, os vibradores. Você pode utilizá-los de vários tipos, até um vibrador básico comum, você pode utilizar para passar no entorno dessa região, na região ali, que não é do perinho, a parte interna das coxas, e aí você subir para a região do perinho. Então, você pode pegar e estimular com vibração toda essa região aqui, e deixar o seu parceiro muito estimulado com essa carícia. E também o sexo oral, né, a gente fica muito preso à questão do sexo oral no pênis, e para dar uma descansada aqui na mandíbula, você pode também ir lá e brincar nessa região do campinho, com a sua boca, com a sua língua, com a sua saliva, conforme você gostar de fazer o seu sexo oral. Existem apenas os cuidados básicos com higiene, né, a gente tem que lembrar que é uma região muito sensível, muito prazerosa, mas a gente tem que ter cuidado sempre com as questões relacionadas à preservação da saúde, e com isso tentar promover uma sexualidade, uma experiência de sexualidade nova. Sair um pouco da questão pênis, penetração, e também sexo com o corpo do parceiro, né, de uma forma mais diversificada, desde que seja verbalizado, desde que seja conversado, desde que seja permitido, né, é válido no prazer explorar o corpo do outro, do mesmo jeito que a gente sempre sugere lá no nosso espaço, o trabalho do corpo da mulher, desfocando apenas da questão de vagina, de penetração, criando um corpo muito mais sexual, né, a gente também trabalha essa proposta no corpo masculino. Então é muito importante que nós olhamos o corpo do outro com o erotizado da cabeça aos pés, e essa região, essa região do períneo masculino, que é muito sensível, como eu já falei, possa ser estimulada de diferentes maneiras e com vários toques diferentes, tá bom? Muito obrigada a você que está assistindo esse trabalho, esse material do sexo sem dúvida, e o site é riquíssimo de informações sobre sexualidade feminina, masculina, e sobre várias coisas que são muito importantes nesse momento, em que a gente vem buscando informação séria e respeito da sexualidade humana. Até a próxima!